Fala nação Tricolor, ligada no Somais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas notícias do Esquadrão pra você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado, mesmo nesse momento ruim, nesse momento frustrante que a gente tá vivendo, de extrema preocupação em que a gente não sabe o que é que vai acontecer no dia de amanhã, em que a gente tem perspectiva bem baixas e a gente tem expectativas praticamente nulas, né? Mas enfim, seguimos aqui com o compromisso que temos, com a responsabilidade que temos com vocês de produzir conteúdo diário independente de qualquer coisa, tá? Pequeno desabafo porque às vezes nem todo mundo tem ciência que pra gente também é muito complicado, é muito difícil achar força, se animar pra poder ainda procurar produzir conteúdo, né? É a parte ruim, digamos assim, de ter procurado seguir um trabalho, uma profissão, que você tá ali toda hora tentando mesclar emoção e razão e tá ali tendo que relatar informações e opinar sobre coisas envolvendo o seu clube do coração Então, enfim, eu fico muito abalado, fico muito revoltado, chateado e encontrar forças pra poder chegar aqui e ainda gravar, falar com vocês é algo muitas vezes difícil, mas que eu nunca vou deixar de fazer, tá? Não esquece de deixar o like se você tá chegando agora, se inscrever se ainda não for inscrito, ativar as notificações, compartilhar com a galera e clicar no primeiro link da descrição pra baixar o aplicativo da OneFootball, melhor aplicativo de futebol do Brasil e do mundo Lá tem notícias do esquadrão, se você botar o Bahia como sua equipe favorita, tem notícias de Cartola, de FIFA 21, de futebol nacional e internacional, mercado de transferências, estatísticas, dados, vídeos e várias outras coisas Além da transmissão gratuita da Bundesliga e da Ligue 1, campeonato francês, campeonato alemão, tá? Adiante do seu lado, não perca tempo, vale a pena demais, eu tenho o aplicativo da OneFootball e uso muito, clicando no primeiro link você já baixa, beleza? Bom, a primeira informação é acerca de uma contratação do Bahia, porém não pra equipe principal, principalmente por conta dessa incerteza que a gente tem no momento com relação a série que nós vamos jogar nessa temporada em 2021, né? Mas essa contratação veio pra o time sub-20 com a análise e possibilidade de utilização para também um time de transição O jovem atacante de 19 anos, Gustavo Brinquedo, que se destacou vestindo a camisa do Ituano, foi o novo reforço do Bahia, já chegou, assinou o contrato e vai ser utilizado aí ao longo da temporada, tá? Contrato de empréstimo de dois anos, um pouco atípico aí, mas enfim, e o jogador vem aí pra poder jogar, provavelmente, o campeonato baiano 2021 e os torneios de base, beleza? Pra gente poder entender um pouco melhor quem é Gustavo Brinquedo, né? Eu vou botar aí agora pra vocês assistirem o vídeo do nosso querido Felipe Barros, que sempre faz análises lá, scouts, dos novos reforços do Bahia no seu canal, no FBTV, tá? Então confira aí, depois pra ver o vídeo completo é só acessar o link na descrição, vai lá Então podemos começar com números de Gustavo Brinquedo, na tela Pessoal, vamos lá, antes da gente começar a ler os números, fazer algumas explanações pra vocês O Gustavo Brinquedo, como atleta profissional, ele foi relacionado algumas vezes no Paulistão de 2020 e chegou a entrar em campo na Série C de 2020 Mas ele atuou apenas 12 minutos como atleta profissional, então não tem base estatística nenhuma Então peguei os números dele atuando em categorias de base O que eu consegui encontrar? Somente as partidas dele pelas Copas São Paulo, que ele disputou em 2018, em 2019 e 2020 Beleza? Até tem números de outras competições, mas não com grau de detalhamento legal Então trouxe referente às Copas São Paulo, que ele disputou em 2018, 2019 e 2020 Beleza? Somando essas três edições do torneio que ele disputou, ele fez nove partidas Quatro delas como titular, marcou apenas um gol, não deu nenhuma assistência Cinco passos pra finalização, quatro arremates, todos eles acertaram o alvo Chutou bem pouco, mas pelo menos todos eles foram no gol Perdeu a bola 42 vezes, o que vai dar uma média de praticamente 12 perdas de bola A cada 90 minutos, isso é bastante, ok? O Gustavo é um jogador que, incisivo, recebe a bola, gosta de partir pra cima Perde muita bola por causa disso, mas mesmo assim, 12 é um número a gente destacar negativamente, ok? Acertou 69% dos passes, sofreu cinco faltas e tomou um cartão amarelo Tudo bem, pessoal? Vendo esse quadrinho, dá pra ver que nem nas categorias de base do Ituano Gustavo Brinquedo foi, assim, um jogador muito importante, com muito destaque Foram algumas partidas, nem todas, como titular, e números bem modestos, beleza? Mas tá bom, Felipe, você falou que ele é atacante, mas ele é o quê? Um homem de área, joga pelo lado esquerdo, lado direito, volta muito pra marcar Como é que é o estilo de jogo do Gustavo Brinquedo? Então, mapa de movimentação na tela, pra gente entender Ele também é referente a essas três Copas São Paulo, beleza, pessoal? O que a gente consegue perceber por esse mapa de movimentação? Porque ele é um atacante mesmo, de lado de campo, não centraliza E joga muito aberto pelo lado direito Ele é um jogador canhoto, gosta de jogar com o pé trocado Tentando receber a bola, próxima linha lateral E levar pro centro da área, pra parte central do campo, pra tentar o arremate Ou então uma enfiada de bola, um passe, pra deixar o companheiro na cara do gol Não gosta muito de buscar jogadas de linha de fundo E também poucas vezes cai pelo lado esquerdo Normalmente joga pelo lado direito do ataque, ok, pessoal? Além desses números referentes com as Copas São Paulo Eu também tenho o número de gols dele pelo Campeonato Paulista Sub-19 Vou baixar a cabeça aqui pra olhar com a linha, porque eu não tô com o número de cabeça Ele fez 28 partidas pelo Paulistão Sub-20 em 2019 13 dessas partidas foram como estular e marcou 6 gols Então assim, como a gente pôde observar pelas participações na Copa São Paulo No Paulistão Sub-20 de 2019 Ele também, sim, jogou, entrou em campo, beleza Mas também não era um titular absoluto das categorias de base do Ituano, ok? Sim, são poucos números, é verdade Normalmente aqui nos scouts da FBTV a gente traz histórico dos atletas De comparação e estatística Mas infelizmente a gente tem muito pouco registro estatístico do Gustavo Brinquedo Mas pensando nisso, pra também te ajudar a entender um pouquinho mais Como o atleta funciona, eu separei em vídeo Aqui eu vou botar só um tiro a gosto pra vocês verem Por questões de direitos autorais Vai estar rolando no nosso Telegram e também lá no meu Twitter Eu separei, gente, todas as vezes que o Gustavo Brinquedo recebeu a bola Na Copa São Paulo de 2020 E tentou driblar um zagueiro adversário Porque como a gente pode ver, como eu estou falando Pra vocês, o estilo de jogo dele é receber a bola e partir pra cima Os números de gols, assistências, chances criadas Está bem baixo Mas como é que será que ele saiu no atributo de drible Que na teoria é o seu ponto forte Show de bola, muito bacana as informações do Felipe Sempre agregando demais aí, sempre produzindo conteúdo muito massa no canal dele Já falei, mas reitero, vai no link da descrição pra poder conferir Outras informações aí sobre o time e esse próximo confronto diante do Atlético Mineiro Que a gente está indo aí bem ressabiado e sem esperar muita coisa Mas temos algumas questões pra serem abordadas Daniel não vai jogar porque foi expulso contra o time do Goiás E Thiago e Edson também não vão jogar porque estão com Covid Estaram positivos, não atuaram diante do Goiás E de acordo com o próprio Dado Cavalcante não vão atuar na próxima partida Então provavelmente Gabriel Novaes seguirá como titular ali na frente Junto com Gilberto e Rossi E Edson já era reserva Beleza? Agora vamos ver a coletiva de Dado Cavalcante Que falou um pouco sobre algumas escolhas Que falou um pouco sobre a partida de ontem E outras coisas mais, tá? Então veja com atenção o treinador do Esporte Clube Bahia Falando sobre esse confronto Entrevista com o técnico Dado Cavalcante Professor pergunta de Rafael Seixas, da AFM Gabriel Novaes e Gilberto Essa dupla vai seguir juntos com Rossi na reta final? Bom, é... O Thiago, infelizmente, foi positivado pra Covid Então são 10 dias sem o jogador Não jogou esse jogo, não vai jogar o próximo jogo Existe uma brecha, existe um espaço Hoje eu optei pelo Gabriel Acho que todo mundo percebeu que a bola aérea do Goiás é muito forte Então o Gabriel também poderia contribuir Nessa bola aérea, tanto defensiva quanto ofensiva E vamos avaliar Tem uma semana aí para o próximo jogo Existe uma possibilidade boa Tem o Gabriel, o Alisson também entrou muito bem São duas peças que podem substituir o Thiago Gabriel Rodrigues do Correio Qual critério você e a comissão utilizam para escolher o goleiro titular Aosensei de Douglas Já que Anderson cometeu erros grosseiros nos últimos três jogos Não, é muito simples O Klaus, que é o imediato Ele teve uma lesão grau 2 de coxa E o Matheus Teixeira, que seria uma possibilidade Também está em recuperação de Covid E teve pouquíssimos treinos, né E o Matheus Teixeira não jogou ainda pelo Bahia E sem muito treino Essa foi a opção e esses foram os motivos que fizeram com que o Anderson fosse para o gol Reginaldo Lima, da Rádio Sociedade Feira Por que a assistência em FECIM, que é um jogador que não produz? Bom, nós temos um grupo bem chuto, bem reduzido E a cada rodada existem as surpresas, como eu já falei De exames do Covid E alguns atletas acabam sendo impossibilitados E eu estou usando todo o grupo Não vou ficar nominando aqui quais são os atletas que jogam E enfim, que podem jogar ou não Vou tentar utilizar tudo o que nós temos de melhor Alguns atletas acabam não estando no melhor momento Alguns não têm uma atuação tão segura assim, tão efetiva Mas é o grupo do Bahia, né É o que nós temos agora para a reta final E eu vou procurar dar a confiança necessária para todos os atletas Para que a gente consiga, com os atletas que nós temos à disposição Com esse grupo, esse grupo fechado Esse grupo que tem se entregado, que tem tentado, tem lutado Mesmo com todas as limitações, mas tem se entregado em campo É com eles que nós vamos nos abraçar para tentar sair da situação que nós estamos hoje Nilson Luiz, Itapão FM Como realizar fora de Salvador o que não foi feito na arena? Seis pontos jogados e um ganho É muito relativo, né Só avaliar os números Os números são muito frios O jogo de hoje, por exemplo O jogo foi totalmente atípico Não posso dizer que nós não vencemos por conta da expulsão Mas todo mundo sabe que houve uma influência direta no contexto do jogo Aproveito até a oportunidade para questionar a expulsão do Daniel Independente de VAR, independente das pessoas que observam, que olham em cima Não vi motivo nenhum, já revi o lance, não vi motivo nenhum para a expulsão do Daniel No máximo, no máximo houve um jogo perigoso Se houve o contato do Daniel no braço do Rafael Moura Era falta, talvez um cartão amarelo Mas o árbitro foi muito exigente, forçou demais E comprometeu o mandamento do jogo inteiro Então assim, cada jogo tem sua história Esse jogo de hoje talvez teria uma história completamente diferente se não fosse essa expulsão Tivemos problemas, erramos nos gols tomados Tivemos muitas falhas Porém, nós jogamos com o jogador a menos durante a metade do segundo tempo inteiro E ainda fizemos um gol nesse momento Então eu creio que é um andamento completamente diferente Então os jogos fora de casa também terão andamentos diferentes Também terão desenhos diferentes E basta a gente trabalhar Precisamos trabalhar para chegarmos fortes para esses confrontos que nós teremos pela frente Marcos Valença, da Rádio Sociedade O time do Bahia teve a oportunidade de sair com resultado positivo Mas os erros individuais seguem atrapalhando O que fazer para corrigir em pouco tempo? Tivemos sim essa grande chance Como falei na resposta anterior Os erros vão acontecer Lógico que quando os gols acontecem com erros Ficam muito mais evidentes Vamos fazer o que eu tenho feito mais aqui Desde quando eu assumi esse comando É trabalhar É dar confiança aos atletas O grupo dos jogadores Entendeu qual é a ideia Abraçou a ideia E eu também preciso dar esse voto de confiança para os atletas Procurar fazer as modificações que são importantes para o contexto Acredito que na próxima semana eu tenha mais jogadores à disposição Que eu tenha mais peças para fazer escolhas E potencializar as nossas qualidades Para que a gente evite esses erros E que esses erros Caso aconteçam Não sejam tão cruciais Assim para o resultado de um jogo Mário Júnior Metrópole FM O time sub-20 se destacou na Copa do Brasil Por que somente o Thiago teve a oportunidade E somente E novamente o banco com vagas Que poderiam ser completadas É sobre as vagas Que foram lembradas Nós tivemos uma surpresa ontem à tarde Sobre dois casos positivos do nosso grupo Então esse foi o motivo Pelas quais o banco hoje tinha menos de dois jogadores à disposição E os outros atletas já tinham treinado Um treino até relativamente forte na equipe de transição E eu só trago para o banco Atletas que eu acho que vai jogar Eu não tenho motivos para trazer jogadores Apenas para compor banco Ou para ser político Para achar que Para valorizar uma condição De trazer os atletas Da base para cá Já trouxe O Marcelo já fez banco vários jogos Ele ia entrar inclusive no jogo contra o Atlético Goianiense Poderia ser uma peça a ser utilizada E pode ser utilizada O Patrick já veio no banco também uma vez O Luiz Felipe faz parte desse grupo O Douglas Borel faz parte desse grupo O Daniel já falei em uma outra entrevista Que poderia estar fazendo parte do grupo Poderia estar jogando Poderia ter até oportunidades Mas existem problemas a respeito da contratação O Hélio estava lesionado Também foi um jogador que se destacou muito Está se recuperando da lesão Também em grau 2 de adutor Nem sei se está treinando totalmente Então assim É uma oportunidade para relatar Para falar sobre essa condição Porque não é uma situação apenas simples De se olhar e se enxergar Que existem espaços E os atletas não são utilizados Os atletas que eu levo no banco Eu levo em uma condição de jogo mesmo Porque podem jogar E por conta dessa surpresa aí De última hora De duas peças positivadas de Covid Eu não ia trazê-los apenas para fazer números Jair Subaraúna da Rádio Celso O campeonato está por terminar E continuamos nos pós-jogos Discutindo os repetidos e recorrentes erros do sistema defensivo Até quando o torcedor terá que ver tudo isso acontecer E perceber suas esperanças acabarem? Bom, eu pretendo que tenha acabado hoje Acho que nós erramos mesmo Tivemos vários acertos Acho que em vários jogos nós conseguimos dar um equilíbrio maior defensivamente Mas hoje nós voltamos a tomar muitos gols em um mesmo jogo Cada gol tem a sua história Cada gol tem a sua problemática Não dá para colocar todos no mesmo saco Mas é uma coisa que eu também já falei abertamente Também sem muito milindre Já toquei, já meti o dedo na ferida a respeito disso Volto a falar Não quero me tornar repetitivo Mas o desenho do jogo também Nos trouxe uma outra situação De ter jogado com o homem há menos muito tempo De jogar contra o adversário Que só faz bolas aéreas dentro da área do adversário No final do jogo aconteceu tudo isso E acabamos, infelizmente, sendo penalizados Com uma dessas bolas aí que acabou entrando Mas a minha maior motivação é de continuar o trabalho De continuar com todas as forças que nós tivermos que colocar em campo Motivando os atletas Teremos ainda três jogos pela frente Não era o resultado que nós esperávamos Vamos continuar com a nossa luta Com o nosso empenho Com a nossa dedicação Para tirar o Bahia da situação que nós estamos hoje Última pergunta Manuel Petitinha da Rádio Transamérica Como reorganizar esse time agora em uma pressão como essa? A pressão está existindo desde antes Não começou agora Então, talvez esse grupo tenha se acostumado Não é que seja bom Mas a gente meio que se acostumou a estar com essa corda no pescoço E estar buscando a solução para os nossos problemas Talvez a gente tenha deixado um pouquinho Passado às nossas mãos Hoje era uma grande oportunidade Antes do jogo começar Existia uma confiança grande Durante o primeiro tempo Acho que essa confiança aumentou ainda mais Com o primeiro tempo que nós fizemos Viramos um placar Fizemos o 2x1 Contra o nosso adversário Tomamos um gol muito rápido E aí O segundo foi um tempo totalmente atípico Então Teremos uma semana aí Uma semana de Muito trabalho De muito empenho De dedicação De ajustes específicos Para um adversário muito forte Mas temos forças para buscar Temos Temos totais condições de sair da situação E vamos continuar com a luta Bom pessoal é isso aí Esse foi o plantão que colou de hoje Espero que você tenha gostado Que sobretudo tenha ficado muito bem informado Se gostou já sabe Deixa o like aí para fortalecer Se inscreve se não for inscrito Ativa as notificações E compartilha com a rapaziada Valeu? Tamo junto Eu sou mais Bahia Eu sou o maior do Nordeste E você?